De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudades É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausentes Já estou ficando louco Ai meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Oh vida da minha vida Ilusões dos sonhos meus Meus olhos pretos brilhantes Que meu coração prendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos teus Ai, ai, ai Longe dos carinhos teus Chicota, 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 chicota Felipe, pisadinha Oh mulher dos meus encantos Oh paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pra o resto da minha vida E serei mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Ai, ai, ai Junto com você querida Música Música Bailão do pisadinha Música O leiteiro canaçoso Enganava a freguizia Misturava com a noleite E para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graças Não há nada Nesse mundo Que o homem queira Não faça Enquanto eu puxar No balde Água do Força a vontade Na falta Leite na praça O dinheiro do seu roubo Era um saco guardado E muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Todo estrelado Atrapaça Parece que ele dizia Espeando grave Graça Eu estou Envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma naça Mas um dia Um macaco Esplandido Leste Perseguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Pois sem parecer comigo O homem é bicho Tadante Vivendo-se semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio Se atirou Mas de uma altitude Dinheiro E nem um centavo Sobrou Sentou na beira do rio Estourando assim Falou Quis ficar rico Depressa E mais pobre Hoje sou E que é sempre Foi eu Tudo que a água me deu A mesma água levou Celepe Pinzadinha Música Música Tchau, tchau. Tchau.